E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rimas Flow HD, obrigado de coração a todos vocês e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD obrigado de coração a todos vocês rapaziada, deixa o like e se inscreva no canal, bora lá assistir mais um vídeo eu já agrego, eu desmonto a sua mente, eu desmonto na frente igual lego, eu nem carrego, o meu biakugan não tem o ponto cego mas ele tem a mania de sempre que vem pra batalha enxergar um prego, que é esse de si, por esse motivo mano eu não sou nego o engraçado do seu sharingan é que ele tem mania de enxergar ego tá vendo mano como é que agora eu acabo com meu oponente, se ele enxerga ego e tá vendo o gigante agora na minha frente acabo contigo, meu mano sabe que a sua rima foi hilária, não é sharingan, é renegã na sua mente eu faço uma devastação planetária você não tá entendendo o que é arrombado, eu acabo contigo, isso aqui é muito verso improvisado meu mano, na moral, esse que eu procedei eu sou Itachi, eu matei toda a minha família, por que você acha que eu não mataria você? por esse motivo eu tô no compromisso, ele é o Itachi, matou a família e você se orgulha disso então é por isso mano que agora a sua conta zera, mas você deixou seu irmão vivo, você vai morrer de onde menos espera você não me matou, você não parou pra pensar, eu queria você vivo, eu deixei você me matar deixa eu te falar meu mano, nós somos irmões, eu matei minha família pra salvar de milhões por isso Deus é o Otário ele vai, vamos, 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 vamos ele parece aquele cara que não joga bem no play que quando você mexe 3x0 ele fala eu deixei eu tô improvisando, você tem o Rinegan vai ganhar eu Rinegan eu Rinegan, você que tá panguando, jurado não tão gostando deixa eu te falar, meu mano vai se fuder, o que cê sabe de melhor eu ensinei pra você o que que cê me ensinou? o ensinou a ter postura eu aprendi contigo mesmo a tá nessa cultura jurado não tá gostando, beleza meu bem eu aprendi com você, desculpa o desafio também rimar então vamos desafiar xarigã e negrã tu bate naquele Onário, mas eu amasso o Alã Que que eu te ensinei, cê tá panguando, nem o trem Usa Suzano e o mais óbvio, nunca confiar em ninguém Não tem cantinho do vale e a sua areia que não move nada Eu guardo dinheiro, mas eu já guardei mágoa Eu acho que eu sou sua reabilitação Porque eu fiz um alcoólatra perder e pedi água Quem acabou de perder foi você E querem dizer que eu que não paro de beber Eu vou falando, falou gol Agora vem te matar, água aqui cê vai ficar Tata, tata, cê tá travando, cê quer ajuda Então faz o seguinte, crioulo, convoque o Buda Porque eu chego no pop-it Cê não mandou voltar e tá travando Cadê o dono do beat? Tata, cê tá travando, cê quer ajuda Tá entendendo? Eu falo parceiro, verso insano Eu sigo aqui te amassando, até que os versos travaram Gagá, piti, filhão, mandu, passou Eu vou enfiar papassocar no olho do cu JTB, hora de coisa louca! Quando eu vendo, geralmente, pessoas colocam na boca Tá um pouco estranho, falo na convicção Agora tem que vender doce com manual de instrução É porque o doce não é uma instrução Por isso que você perdeu essa visão Vou vender doce com manual de instrução Na próxima vez, cê não bota no botão de autodestrução Você pode proceder, mas se eu me destruir Aí vou me refazer e eu vou matar você Porque esse é meu ponto Cê contou, regenerou e tomou um baquei com sapou Você é quem com sapou, você é quem com sapou Tipo uma moça que tombou Por isso você vai tomar no cu Vim me regenerar Hoje ele perdeu para o Dreadbull Você é quem com sapou, mas teu verso é muito louco Cê só usa KK quem cai roubando esse som dos outros Muitas palmas Ah, eu posso ganhar tacando, mano Independente porque cê sabe que meus vestes é muito chapa quente Eu ganho atacando ou defendendo desse cuzão Meu time é onze posição em qualquer decisão Porque eu rimo bem e hoje que eu vou ganhar do guri Não adianta se ter voto da plateia ou do júri Porque mano, sem maldade faz a prece, então júri Porque a ferida de hoje não vai ter cicatricura Jamais! Eu tenho resposta a essa bosta Pra te mostrar que eu não tenho medo de resposta A bosta? Então agora, ô seu menino A tua cabeça eu joguei na roleta depois de girar eu abri um cassino pra bosta Não é brasileiro que cê gosta Vem te bater Com isso cê vai virar bosta Se você não compreendeu, pode pá Cê falou que ganhará tacando igual acabei de fazer e te matar Não! Igual você acabou de fazer e me matar Se ele ganhou no ataque, você também pode ganhar E essa pergunta agora eu faço por cê Se você ganhou, eu posso ganhar Eu te pergunto, vai matar ou vai morrer? Eu vou esperar, mas se for a resposta de você, acho que não vai dar Eu tava esperando uma batalha boa, pode crer sem hipocrisia Só que aí o oponente era o basque, infelizmente não vai ser hoje o dia Acabou de falar que gosta de batalhar comigo Falou que eu rimo muito, tava pagando de amigo Falou de fratura e fosta, esse cara tá rimando mal Fica expondo a fratura, eu aposto bem no ponto vital E qual que é o ponto vital? Depende mano, você tem culhões? Cê sabe se eu sou cacuzo, se eu tenho um ou cinco corações? Não sabe, por isso o que te faltou foi pé Ah, eu recomendo pra ficar acordado três coração, vai beber um café? Eu posso até beber um café, isso é evidente Não sei se vou entender com o coração, mas na dúvida eu descarrego o pente Cê entendeu? Eu não sei onde é o ponto vital Mas seu ponto na rima eu sei que meu mental é letal O seu mental é letal Mas é pra mim ou pra você? Você pôs tudo a ganhar Mas tinha algo a perder? Abra suas asas E esse 2 a 0 é pra você voltar magoado pra casa Uou, 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 uou Tá ligado é desse jeito, quanto sistema Tá ligado até o fichão sempre é meu lema Rimar comigo, truta, pra você não vale a pena Logo no beat, que é de bandido com o terrodo da pena E se o papo for pro Stalin na terra de rimas, cê não é ninguém E já tá ciente Que você é quem? O indigente já não sabe a contagem e a delinquente Não me levanta, respeita em mim se é batida Quando o que o da cena te filmou na sua corrida É meu parceiro, as minhas ideias não vingam Esse que é o cara que passa vergonha na mídia Mas na quinta hora, cê paga de bravo Mas pra mim eu já sei que cê só para de lairado Uma vida você falou bem certo nessa batida Realmente truta, eu sou vergonha pra mídia O da cena nunca que vai filmar minha corrida Porque ele só filma quando os parceiros perdem a vida Só filma quando o papelado é alvejado Não vê quando nós faz o corre e é esforçado Então faz favor, não vem com as ideias loucas Seu corre é fazer rap, cê nunca trampou na boca Eu nunca vou pegar a boca, mas inspirei quem tá lá Pra poder fazer o som e chegar no meu lugar Seu falou que não sabe quem sou, sou coiote da leste Como não sabe quem sou, o meu nome se conhece Conheço sem seu nome, conheço você Já vim com o microfone, mas pega essa visão Que mano, eu já não nego Pra ser coiote, pão no seu cu, eu sou caramelo Eu não mando rima repetida Diz isso com a vida Por isso que agora você vai me escutar Mas é porque mano, tô em caixa uma batida Por isso ouvindo todo verso que eu mando, eu vou criar Só que tem uma diferença entre nós Porque quando você rima, você é escroto Eu não vou até mandar uma rima repetida Mas não passo minha vida pra lutar tanto da dos outros Caguejou na hipocrisia Igual em suas palavras, porque a derrota é fria Então agora cê fica quieta Porque cê sabe que cê vai encontrar cama vazia Quando eu chegar em casa Porque sua cova é um terrácia E não adianta mais nem cava Tá vendo, foi falar que não nada mais repetido E caca, caca, caguejou na sua pavada Cua, caca, caca, caca A data que deu a maior palavra, a minha rima é uma graba Por isso que agora mano, cê aguenta o lapin-style É que cê falou que eu era decorada A caguejada é a maior prova de freestyle Essa que é a vida, meu mano, por isso que a dona pode ser de ontem Calma aí que eu enculho essa cima Mas antes você encolhe esse nó, só garganta Eu entendi, já vi seu potencial Se só cagueja que manda freestyle E é por isso que cê só caguejou aqui na final Demorou três fases pra tentar mandar rima boa Não tem problema, então cria outra Mas se caguejar, vai ter mandado versador Se não cair, eu crio outra Só que você sabe que nessa batida eu tô na pé Quinto de segunda é segunda Eu tô aqui todo dia, então eu crio fantasma eu quiser Sabe que no final, sabe que agora Você sabe que você apanha no caminho Eu tô curada porque eu cheguei na final Diferente de você, eu não fui fazer poupinho Na hora, o jogo é jogado para quem sabe jogar Enquanto eu faço a minha, ele fala da minha vida Quando eu entro, eu tô na linha, tô na sua pra julgar Viva, viva, viva Fala do perreco Não faz essa cara Não fique discreta Se você quiser, manda outro verso Se cê tem, eu crio Porque eu tenho a mente aberta Eu peguei na minha vida Eu peguei na verdade, eu tô feita Eu não sei que você sabe que esse daqui Que vai ser teu darmento Eu peguei na minha frente pra julgar Então na minha frente será puro julgamento Esse daqui é a clica Esse daqui vai ser o papel Você é a ponta pra julgar Mas você não tem dignidade Mas você tá lá no réu Obrigado de coração a todos vocês Pelo apoio e pelo carinho E deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 melhores MCs das batalhas Rapaziada Obrigado a todos vocês pelo apoio Ativa o sininho Se inscreva no canal, rapaziada Obrigado de verdade a todos Tamo junto É nóis Falou